A CIDADE NO BRASIL E você tá certo. Um ataque ordinário como o meu não pode alcançar os céus. Muito menos uma fenda no espaço. Isso tudo tá fora de questão. Qualquer ataque seria inútil. Porém, esse aqui não é o caso, não é? Quando se é pra sobreviver, você faz qualquer truque. Sem mencionar o fato que uma katana de um espadachim não é capaz de aguentar qualquer tipo de detrito espacial. Sim, é exatamente o que parece. Eu estou prestes a fazer esse tipo de coisa sem lógica. O caminho da espada é imprevisível. É uma longa busca por uma tentativa de compreender o que nunca vai ser compreendido. Sabe, enquanto eu tivesse alguma coisa pra ganhar, eu não ligava nem um pouco pro que eu deixava pra trás. Mas sabe? Dessa vez, pelo menos eu fui abençoada por ter conhecido essas pessoas. E é exatamente por isso que... O fim da minha jornada estão nessas mãos. A minha mão. Nessa espada. Definitivamente irá alcançar você. Deus do caos. Uma ruptura no céu. Uma falha do próprio abismo. Cortá-lo. É o meu destino. Eu dedico esse momento ao meu péssimo pai. Shin-men Munizai. Contemple e afunde em arrependimentos. Afinal, esse é o momento no qual eu irei superar você. Eu ofereço todo o meu ser para a grande atividade de Inshaba. Aqui e agora. Eu definitivamente vou derrotar você. Caos! Perante o vazio, eu fico. Sem sombra de dúvidas, eu derrotarei o abismo. Perante o vazio, eu fico! Você viu? O ataque final foi meu! Eu consegui! Foi magnífico, não foi? Uma performance soberba da espada Shin Musashi. Isso com certeza superou a marca perfeita de 100 pontos. Vocês viram isso, Caldeia? Eu consigo. Quando eu me esforço ao máximo, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Obrigado.